Outro suspeito de ter envolvimento na morte de Jader Feijó Falcão, ocorrida no dia 8 de maio do residencial Orgulho do Madeira, se apresentou na delegacia de homicídios. Wesley Lima Tavares, de 20 anos, vulgo Baé, foi acompanhado de uma advogada. O trabalho de investigação apontou que ele esteve no local junto com os outros envolvidos, membros do Comando Vermelho. Ele prestou depoimento para a delegada responsável pelo caso e, em seguida, foi encaminhado para o sistema prisional, onde cumprirá o mandado de prisão temporária por 30 dias. A investigação continua para localizar outros dois envolvidos no crime que estão foragidos.